Agora estamos na casa do saguinho, né, que você já viu aí no vídeo anterior aí, né, choveu bastante aqui, galera, tá aqui sangrando aqui, ó Nossos amiguinhos aqui, rapaz, todos moiados, ó, galera, ó, vocês veem aqui, ó, quando os bichinhos passam necessidade, né, na natureza, ó É brincadeira, rapaz, fica até meio triste, né, porque agora tá final de tarde, vai entrar a noitinha, né, e os bichinhos aqui, rapaz, tá todos tremendo de frio, ó, ó o filhote aqui que ele tá aqui, galera, ó, é brincadeira É bom, galera, tá chegando nos seus vídeos aí, que gostem do saguinho, inscrevam no canal, ativem o sininho, né, que ele tá aqui pra nós aí, ó, beleza aqui, ó Quero agradecer aqui, galera, meu amigo Caio, né, que ele fez uma doação aí pra nós aí, pro canal aí, pra acompanhar alimento pra eles, né Muito obrigado, Caio, que Deus deem dor pra você, né, e nunca deixe faltar, né, o pão de cada dia pra você e pra sua família, ó, a gente agradece demais, né, e o saguinho também, ó E pra recompensar ele, né, nós temos que alimentar ele, né, porque a gente vinha aqui, né, e não trazer uma banana pra eles, né, ele não fica feliz, né, e nem a gente também, né, porque a felicidade da gente é dar comida pra eles, né, e eles ficar, né, fazendo história, ficar feliz também, né, com essa presença e com a comida pra eles, né Ai, que beleza aí, ó, olha o filhote que não tava aqui, ó, todo moiadinho pro abizinho, ó, hein, eita, meu Deus do céu, se ele deixasse eu pegar ele, né, pra eu mostrar pra vocês aqui, como é que ele tá todo moiado, galera, ó Vocês não acreditavam, que chega a dar dó do bichinho, ó, olha que coisa linda aí, ó, eita, meu Deus do céu Tudo se mantém aqui, ó, chega faz dó, rapaz, chega dói no coração, né, quando a gente chega assim, que encontra ele todo moiado assim, mas essas coisinhas fazem parte da natureza, né, mas é assim mesmo, ó, olha o filhote que tá me enxugando aí, ó Rapaz, tem um aqui que tá mais moiado ainda, ó, é brincadeira, ó, eu pego ele aqui pra vocês verem aqui, ó, 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 galera, ó, ó como tá todo moiado, ó, é brincadeira, rapaz Todo se tremendo de frio, rapaz, todo se tremendo de frio, moiado, olha o rabo como é que tá aqui, ó, chega aí faz dó a gente ver os bichinhos assim, né, mas é assim mesmo, né, e eu não trouxe nem um pano, rapaz Se eu tivesse trazido um pano, vai enxugando aí, galera, ó, aí é pra se enxugar, ó, é brincadeira, entra aqui, vá, foi trazido um pano, né, eu ia tentar enxugar eles todinho aqui, né, mas fazer o que, né, também ele não ia deixar, também enxugar eles, né Foi tentando, galera, entrar aqui dentro da brusa, ó, se enxugando, rapaz, ó, e eu passei lá, rapaz, pra ver a turma dos aroinho, né, não encontrei a turma dos aroinho, né, e encontrei eles aqui, ó, a turma oficial, ó, como tão aí, ó, eita, Jesus Cristo Olha o filoto aí, galera, que me dá todo moiado, ó, é, só o padre do filho da peiga, ó, o outro aqui, ó, olha, a água tá correndo aqui, ó, graças a Deus aí, ó, os passarinhos cantando, ó, a alegria de todo mundo, ó, ele tem que se sentar bastante, né, se esquivar aí, né, caçar um lugar bem quentinho, pra eles ficarem, né, mas a gente não pode fazer nada, galera, porque a gente, ele é na natureza, né, a gente não pode secar, não tem um pano, né, se secasse também ele ia me morder, se eu pegasse ele, né, porque ele também, cês sabem, né, é selvagem, né, mas assim mesmo, né, Vamos dar comida pra eles e vamos lá ver a turma dos aroinhos como é que tá, né, se eu encontro a turma dos aroinhos, ó, é, eles tão moiados, mas não tão broco não, ó, tá tudo com fome, ó, ó, aí, ó, eita, filha da beleza, choveu o suinho agora, ó, é brincadeira, galera, ó, aí a briga deles aí, ó, suinho moiado, ó, ó, rapaz, deixa que briga, pelo amor de Deus, rapaz, deixa que briga, rapaz, pelo amor de Deus, vamos comer na união, vamos comer na união, vamos, aqui, galera, fome, né, porque hoje, né, como deu de chuva, né, eles não saíram, né, Pra caçar nenhum grilo, o alimento que ele tava comendo hoje aqui, ó, provavelmente foi essa banana aqui, ó, é brincadeira, porque tão assim, ó, nessa agonia brava, ó, porque, como eu falei pra vocês, né, chovendo, ele se tocou pra não se moiarem, né, mas mesmo se moiou E não foi buscar alimento, né, porque também é difícil achar também com esse tempo moiado, né, que eu tô chovendo assim, bastante assim, ó, é brincadeira, ó, aí a moação aí, ó, ó, o filhão que tá todo moiado aí, ó, ô, filho da beleza, valeu, galera, galera, agora vamos passar lá na turma dos aroinhos, pra nós ver, se nós encontra eles, Pra ver se eles, né, pra ver se eles tão moiado também, ó, é E aí